Nossa que luta, nossa que luta, a luta dos dinossauros, os dois desmaiou, acordou, que luta, que luta, que luta, que luta, vai dar rabada no outro, nossa, os dois dormiu, acerta os dois pra dormir, pra você mandar like, vai lá, acerta, vai, aí faz os dois dormirem agora, manda like agora, faz like, fala, assim, cinco dedos, manda like, fala, beleza.